Gravando um pouquinho o vídeo curto aqui na BR-459, Santa Rita, Sapucaí e Itajubá, para vocês verem que é muito lindo aqui, para vocês verem a visão, é muito bonito, a cidade também, os morros, a serra e a área que tem em volta, vou gravar um vídeo uns 5 minutos aí, só para dar uma curtida aí galera, agora está tranquilo o trânsito, horário de pico já fica mais moroçado, estou indo para Itajubá, tem uma pieta de touro atrás de mim, está tranquilo o trânsito esse horário, está no horário da hora do grude também, o pessoal caçar o armoço, então é mais tranquilo, que manhã e a tarde que é mais moroçado, provavelmente tem muita gente que, muita gente que trabalha de Santa Rita do Sapucaí, provavelmente trabalha em Itajubá, então vai de manhã e volta à tarde, então o trânsito já fica mais aglomerado, como é uma pista única e difícil para fazer outra passagem, forma muito comboio, mas eu vou ver se eu gravo um vídeo, vou postar esses outros vídeos que eu gravei no YouTube, e aí eu limpo o celular para desvaziar a memória e eu vou ver se eu gravo os vídeos no retorno, mas a noite nos comboio, como eu falei, ficava, ficando top, sempre tem uns doidos, você vê umas doideiras, mas era uma pista muito ruim de ultrapassagem, você vê a placa ali em Itajubá, viradinho de Pisa de Minas Gerais, lá de São Paulo, BR-459, que sai na BR-116, na Rodovia Presidente Dutra, no sentido Rio, o maior que top que é, galera, show, show, muito lindo, uma música de primeira, você vê para cá bastante plantação de café, vê também bastante pasto, bastante criação de rado, deve ser uma região muito boa de leite, tem um doce também, é show, muito bonito, eu não ia gravar esse vídeo agora, e deixar para compartilhar os outros, e depois eu gravar no, no, compartilhar no YouTube, esvaziar a memória de celular, e depois gravar uns vídeos no, retorno, a noite, para vocês verem o convôio, mas, gente, uma visão dessa é show, não tem como não apreciar a maravilha de Deus, a obra do Senhor, é linda, 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 pena, apenas que, muita gente não enxerga, isso, essa maravilha que Deus, construiu, que é, a vida, o mundo, o planeta, talvez, para muitas pessoas, pode achar, mas, eu só estou vendo o pasto, e nada mais, o que é, de tão lindo nisso, sabe, o que é, tão lindo nisso, é, você poder acordar, de manhã cedo, e você poder, abrir os olhos, e enxergar, você ter a visão, acordar, para mais um dia de vida, isso, faz você ter, o privilégio, de apreciar, tudo isso, da maravilha, que Deus criou, então, isso não tem preço, isso é lindo, 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 é essa beleza, que Deus, nos proporciona, na sua obra, sua construção, e a gente, ter oportunidade, de, acordar, mais um dia, de vida, poder, apreciar, isso, olhar, para todo lado, quanto, quanta gente, não daria, não daria, tudo, para poder ver, observar, enxergar, tudo isso, quantas e quantas pessoas, então, a gente, só tem a agradecer a Deus, agradece, admira a obra de Deus, e reclama menos, a vida é linda, maravilhosa, sabemos, que não está fácil, para ninguém, tudo depende, só da gente, mas, corre atrás, vai buscar, dobra o joelho, no chão, ora, para Deus, se aproxima, dele, do nosso salvador, Jesus Cristo, que você, vai ver o retorno, você, vai ver o resultado, a obra, de Deus, perfeita, nós, que, muitas vezes, só sabemos reclamar, ao invés de agradecer, muitas vezes, achamos, que a maior riqueza, que nós temos nessa vida, é ter dinheiro, carro importado, morar em mansão, condomínio fechado, suíte, apartamento, cobertura, mas, a maior riqueza, nessa vida, nós temos, que é, a saúde, não adianta, você ter milhões, na sua conta, 100, 200 milhões, na sua conta, e você, não ter saúde, não resolveu nada, ser pobre, do mesmo jeito, agradeça a Deus, por mais um dia de vida, por essa maravilha, que Deus nos concede, olha aí, que lindo, deputindo um som desse, lá embaixo, um radarzinho, 60 km por hora, aonde ele dá uma, uma enroscada na gente, caminhão carregado, pesado, perde o, o percurso, na subida, então, dá uma, segurada, só um zero, só um zero, só um zero, panguelão milhão, no ponteiro, dá sinal, para o carro, ultrapassar, aproveitar a oportunidade, esse é um dos lugares, que ela tem, Tajubá, mas é curto, então, se dá, para ultrapassar, ultrapassa, se não, não adianta, que não dá, mais, olha, acabou já, aqui já forma, faixa, contínua, mas mesmo assim, é curta, perigosa, para você, ultrapassar, Tajubá, 23 km, Canceslau, Brás, 50, Piranguinho, 16 km, olha, que visão, gente, olha, que serra, que lindo, se não fosse, o rastreador, eu já estava lá, mas, está bom, vamos, tocando barbo, devagar e sempre, eu vou encerrar esse vídeo, que já está indo para 10 minutos, já deu 10 minutos, né, se não, vai ficar muita coisa, e aí, eu vou dar continuidade, no outro vídeo, entrando em Tajubá, na cidade, aí, vou compartilhar ele também, isso é nosso objetivo, e eu vou encerrar esse vídeo, porque senão ele vai ficar ruim para compartilhar, beleza, galera, um abraço, até o vídeo de Tachubá, Minas Gerais, só passar o, o roado, barraca do queijo, cachaça e café, só faltou, fica com vocês, a rima, olha que lindo, gente, top, top, um abraço, até mais, umas vaquinhas ali do lado, valeu, galera, fui!